Jornalista da TV Globo, apresentador e âncora do jornal Hoje, teve um contrato que foi feito às escuras, revelado por um site de notícias aqui na internet. Esse contrato custa mais de 7 milhões de reais e o clima ficou tenso entre o jornalista e a Globo. Renato Aragão, mais conhecido como Didi Mocó, quer proibir a produção de um documentário que vai revelar os pastidores dos trapalhões. Por que será? Mara Maravilha posta fotos meio sensuais com o seu noivo e acaba virando meme na internet, além de receber duras críticas por parte de cristãos evangélicos. Tudo isso você confere aqui e agora, no Apenas a Minha Opinião. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Humilde Canal. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a vocês por estar apresentando de óculos, é porque eu tô com um problema aqui no meu olho esquerdo, né? Uma espécie de conjuntivite tá bem feio. Então, por isso também que eu não gravei vídeo ontem pra vocês e aí minha esposa deu a ideia, não, bota o óculos escuro e vai apresentar. Não deixa o pessoal lá sem vídeo, tá? Então, pra vocês que sentiram minha falta, tô de volta, tá bom? Ficamos só um dia aqui sem fazer vídeo, o pessoal já tá falando, ô, cadê os vídeos, cadê os vídeos? Enfim, então peço perdão a vocês aí por estar gravando de óculos, tá bom? Bom, lembrando também que o like fica a sua preferência se você achar que esse trabalho merece e o sino de notificações é Serventia da Casa pra você receber todos os nossos vídeos. Vamos começar falando do Renato Aragão, o Didi Mocó. Eu acredito que a maioria de vocês aí que nasceram na década de 70, na década de 80, é claro que vocês lembram dos Trapalhões, que foi um programa humorístico bastante famoso nessas duas décadas, também nos anos 90. Muita gente aí acompanhou os Trapalhões, as reprises e tal. E o que que acontece? O que não faltam aqui na internet são boatos sobre a verdadeira face do Renato Aragão, que o Renato Aragão, o Didi, não é esse ser bonzinho que ele demonstra ser no personagem Didi, né? Dizem que Renato Aragão é uma pessoa muito prepotente e outros adjetivos não muito bacanas, tá? Pejorativos, melhor dizendo. Então, alguém está produzindo um documentário revelando o lado B que acontecia na produção dos Trapalhões. E esse documentarista, tá? Que eu não vou dizer o nome aqui agora, ele começou a coletar depoimentos de pessoas que trabalharam com o Renato Aragão, que trabalharam nos Trapalhões. Se eu não cuidei de mim, o erro não é do Renato, né? Se o Dedé não cuidou dele, não pode botar a culpa no Renato. O Renato cuidava dele. Mas como criança eu não entendia, porque eu tinha vários quadros cortados. Eu lembro de perguntar para o Wilson Vaz, que escrevia meus textos, falei, olha, mas a minha participação está ruim. Ele falou, ó, vem cá. E aí eu entrei na sala e ele falou, isso aqui é todo de texto que eu faço para você e o Renato não deixa passar. Quem não fez loucuras por amor? Aí eu diria uma coisa assim, com o maior carinho e o maior respeito ao Renato, eu diria assim, até Renato Aragão fez. Até, e não foi o Didi Morcó, foi o Renato. E eu me senti muito chateado e constrangido, porque eu nunca poderia substituir um cara que era meu amigo. E eu fiquei num impasse muito grande. O programa caiu na mão dele exatamente para ele acabar com o programa. Foi o que ele fez. Mas aí já foi uma outra história, do Renato não querer eles, e dizer que era eu que não queria. Quando o Renato Aragão ficou sabendo que pessoas estavam sendo procuradas para dar depoimento, ele começou a ligar para todo mundo, falando, não é para dar depoimento para essa pessoa, não é para falar nada. Então, assim, começou a se levantar uma teoria aqui na internet de que Renato Aragão estaria desesperado e que não queria que certas informações pudessem ser reveladas. Inclusive, a própria esposa do Renato Aragão veio a público, falou sobre isso, falou, não, não tem nada a ver e tal. O problema é que a assessoria do Renato Aragão meio que começou a ameaçar de processo os produtores deste documentário. Penso eu o seguinte, quem não deve não teme. Eu acredito que existem sim difamações, inclusive, eu já manifestei minha opinião aqui sobre algumas difamações que foram feitas sobre o Renato Aragão, acusando ele de satanismo, disso, daquilo. Inclusive, eu dei minha opinião sobre isso. Eu falei, pessoal, eu não acredito que o Renato Aragão seja satanista, que esteja envolvido com essas coisas pesadas. Eu não acredito. Não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é mentira, estou dizendo que eu não acredito. Mas, mesmo assim, a assessoria do Renato Aragão entrou em contato comigo e me fez uma ameaça de processo, pedindo para eu tirar o vídeo do ar. Aí, por consideração, a idade do Renato Aragão, pela idade dele, que já é um senhor já de 90 anos já, eu tirei o vídeo do ar, mandei um e-mail, agora também mandei um e-mail para eles, um senhor e-mail descascando a batata, falando umas verdades para eles. Até porque eu não difamei o senhor Renato Aragão, muito pelo contrário, no meu vídeo até fazia uma defesa a ele. Mas, enfim. Mas, com essa atitude da assessoria dele, eu comecei a pensar assim, poxa, eu acho que as coisas que falam do Renato Aragão, não nesse negócio de bucharia, satanismo, isso aí, não. Mas, as coisas que falam sobre o Renato Aragão, da grosseria, de uma possível prepotência e tal, eu já comecei a ficar meio assim, parece que é verdade, esse tipo de postura. Enfim. Existem as difamações, as difamações devem ser combatidas? Devem. Agora, a atitude da assessoria do Renato Aragão em cima dos produtores desse documentário foram totalmente, foi totalmente desesperada. Enfim. Segundo fontes, segundo informações, até o próprio Dedé Santana irá participar desse documentário, irá prestar, vai dar um depoimento para esse documentário. Segundo o que eu fiquei sabendo aqui, tá? Mas, enfim. Vamos deixar o barco correr e ver o que vai acontecer, tá? Que a verdade prevaleça sempre. Bom, um jornalista da Globo que vocês conhecem, ele apresenta aí o Jornal Hoje, ele é âncora do Jornal Hoje, ele aparece quase todo dia. Doni Denúcio, acho que é assim que se pronunciou o sobrenome dele, deve ser meio italiano, acho, Denúcio. escreve N-U-C-C-I... não, N-U-C-C-I-O, eu acredito que seja italiano, né? Ele fatura mais de 7 milhões, ele faturou, melhor dizendo, mais de 7 milhões com um contrato feito com o Bradesco. Até aí tudo bem, não tinha problema algum, eu acho que de fazer dinheiro é bom, as pessoas têm que trabalhar mesmo, têm que fazer dinheiro, têm que trabalhar com aquilo que gostam, e precisam serem bem pagas por isso. No entanto, qual foi a polêmica desse contrato aí com o Bradesco? Primeiro, o contrato quebrou uma cláusula do contrato que ele tinha com a Globo, meio que ele era, resumindo, meio que ele era proibido de fazer esse tipo de trabalho por fora. E esse contrato que ele fez com o Bradesco foi feito meio que às escuras, ou dá a entender que foi feito meio que às escuras, pra Globo não ficar sabendo, não sei exatamente o que ele tentou fazer. Mas isso segundo o Notícias da TV, que fez a investigação e que expôs a notícia. Segundo o Notícias da TV, o jornalista faturou cerca de R$7.239.692,00 com roadshows telepresenciais, ou seja, ele fazia alguns programas exclusivos internos pro Bradesco, pra treinamento de bancários, ele fazia entrevistas com pessoas importantes da empresa do Bradesco, tudo corria dentro do Bradesco mesmo. Não foi uma coisa pra fora. Então eu acho que ele acredita, acredito eu que ele quis fazer isso, né? Ah, porque é ali dentro do Bradesco mesmo, então eu acho que não pega nada. Mas parece que a Globo não gostou disso. Inclusive, tá saindo uma conversa de que possivelmente o contrato do jornalista não será renovado por conta disso. Mas eu acredito, eu acredito, que não foi e não será por esse motivo que o jornalista pode ter aí o seu contrato não renovado pela Globo. Como eu venho dizendo aqui, a Globo não tá podendo mais manter esses salários gordos, esses salários altos dentro da sua grade de programação, né? Então, com certeza, por exemplo, se esse jornalista aqui, o Doni Denúncio, ganha, por exemplo, R$600, R$500, 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 de salário. Com certeza, ele saindo, a Globo consegue colocar alguém pra ganhar R$30 mil, R$50 mil. A Globo consegue, porque a pessoa quer entrar na Globo, né? Pra poder fazer o nome, aquela coisa e tal. E vai receber um bom salário dentro das perspectivas brasileiras, né? E a Globo vai sair lucrando com isso, porque a Globo não tá tendo mais condição de bancar esses salários gordos. E quem acompanha o canal aqui já sabe do que eu tô falando. Se você é novo aqui no canal, pesquisa alguns vídeos aí que você vai entender melhor. A Globo, nesse sentido, ela tá quebrando ou ela tá evitando uma futura falência porque ela não tá tendo mais arrecadação pra pagar esses gordos salários. Inclusive, grandes apresentadores já tiveram cortes salariais expressivos como Galvão Bueno, o próprio William Bonner, a Ana Maria Braga e até o Luciano Huck, Companhia Limitada. Enfim, vamos ver aí o desenrolar dessa história, né? O cara meio que fez nas escuras aí pra Globo não saber pra fazer um dinheirinho. Mas com essa grana aí, R$7 milhões de reais, o cara fazendo um bom investimento, ele nunca mais vai precisar apresentar telejornal nenhum. É cá pra nós. Se souber investir, não fica pobre mais nunca. Bom, pessoal, sobre a Mara Maravilha não tem muito o que falar, né? A Mara Maravilha, ela fez um ensaio meio que sensual, vou falar a palavra diferente aqui pro YouTube não pegar no meu pé, com o seu namorado e virou meio que uma piada na internet, né? Tentou fazer umas fotos assim meio que sexys e acabaram ficando cômicas, né? O namorado dela, que é 22 anos mais novo que ela, né? Na verdade, noivo, resolveram fazer esse ensaio fotográfico e eles foram muito criticados também pelos irmãos evangélicos, porque a Mara Maravilha durante muito tempo aí se dedicou exclusivamente à carreira gospel. E aí muitas pessoas começaram a questionar, ah, poxa, Mara, isso é tipo de foto, como é que é isso e tal, enfim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Perdão aí mais uma vez pelo óculos na cara e perdão aí por, talvez, não tá tão dinâmico o vídeo, mas eu agradeço a sua atenção e seu carinho, tá? Deixa seu comentário aí, fala aí sobre algum assunto que você quer que eu diga, espero eu, tá? Um grande abraço pra vocês, xalão.